E aí, estão preparados? Vamos, Pelírio, precisamos de todos pra isso. Ei, eles não sabem do perigo. Buzine, buzine! Eles vão cair do desenhadeiro. Harry Potter não é nada por um parágrafo. Para o carro, para o carro! Poravam, Pelírio! Eu acho que fomos os últimos a chegar. Bom, moramos aqui. Só um instante. Meu Deus, me testa essas coisas. Estão em todos os lugares. Obrigada. E o sol, o cavaleirismo ainda existe. Ele acabou de se mudar para cá.